Oi gente, aqui é a Leite e muita gente me pergunta qual que é o nome desses brinquedos que eu uso nos vídeos. E se você não conhece, eu te apresento agora os Lilias Pet Shops, que abreviamos para a sigla LPS. E mais especificamente, esses aqui são da geração antiga, que é como chamamos. E também bastante gente pergunta se eu vendo, onde eu compro e onde comprar LPS. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, lugares que eu recomendo, os que eu não recomendo. E também vou falar um pouco sobre os preços, que também é importante. Então espero que gostem e que eu esclareça suas dúvidas. Então é isso, fiquem com o vídeo. Primeiramente, eu não vendo LPS ainda. Pretendo vender alguns das gerações mais novas, depois que eu fizer alguns vídeos com eles. O mais importante é que os LPS não são mais vendidos em lojas físicas. Então você não vai achar na Rehap, você não vai achar nas lojas americanas, você não vai achar em nenhuma loja de brinquedo. Primeiro porque a geração antiga parou de ser fabricada. E as gerações mais novas também não estão tendo continuidade, segundo a Hasbro. Assim, você até pode achar, mas ou vai estar muito caro, ou vai ser um que eu acho que não deve ser de sua preferência. Então os únicos métodos onde você vai conseguir comprar LPS são através dos próprios sites de compra online. Eu sei que tem alguns pais que não confiam em compras online, acham que vão ter o dinheiro roubado. Mas pode ter certeza que tem sites com muita segurança e qualquer problema que der, o dinheiro vai voltar pra você. Enfim, totalmente seguro. E agora eu vou falar pra vocês esses lugares, os que eu não recomendo comprar, pelos motivos que eu vou falar. E os que eu recomendo, enfim, ah, então vamos começar. Mercado Livre e o Enjoy são lugares que eu não recomendo comprar. Por quê? Porque nesse site são cobradas uma taxa pros vendedores e geralmente é uma taxa bem alta. Ou seja, uma porcentagem do lucro de uma venda vai pro site. Então, pro vendedor não sair no prejuízo, geralmente ele aumenta os preços, né, considerando a porcentagem dessa taxa, pra eles conseguirem algum lucro. Mas claro, sempre vão ter exceções de pessoas que vão vender LPS baratos nesses sites. Ou porque não sabem das taxas, ou porque não se importam. Mas outro ponto negativo é que nem sempre vai ter a opção de frete grátis. Se você não sabe o frete, é o preço do envio de uma compra. Tipo, se você mora, sei lá, em São Paulo, você comprar algo em Curitiba. Então, vai ter o preço dessa viagem pra sair de Curitiba pra São Paulo. E quanto mais longe, lógico que o frete é mais caro. Então, tem que pagar um preço alto por causa da taxa. Mas o preço do frete acaba pesando muito no valor. Não gasta em tanto assim com o NPS. No Mercado Livre também tem vários pets fakes. Ou seja, Little Less Pet Shops que não são originais da Hasbro. E o problema não é nem isso de não ser original, é que são réplicas por preços muito altos. E eles não deixam claro que não são originais. Então, acaba tendo muita venda pelas pessoas que não procuram saber mais a fundo. Então, é um ponto negativo. Tá, daí você pergunta, ai, mas como que eu vou saber se é fake, original, socorro? Calma, tem um vídeo no canal que eu falo sobre isso, que vai estar aqui no card. Que eu dou várias dicas, mas a dica principal é você olhar se tá escrito em estoque. E quantos tem? Porque em estoque é quando você tem vários do mesmo modelo. Então, se tiver isso, provavelmente vai ser réplica. Porque, como eu falei antes, os LPS pararam de ser fabricados. É improvável, quase impossível que tenha em estoque. Ainda mais que, geralmente, esses que não é escrito em estoque, é os LPS que são mais procurados. Tipo, cachorros, gatinhos. É fake. Então, tomem cuidado com isso. Porque, convenhamos, né, que um LPS que não é original tem que valer menos do que um que é original, né? Falando em réplicas, os sites AliExpress e Ebay também tem bastante. São sites internacionais e por isso que o frete fica alto pela distância. Claro, tem LPS originais lá, mas eu acho que a maioria é fake. Mas, eu não recomendo porque, além de, às vezes, não ter opção de frete grátis ou é um frete grátis ou é um frete muito alto, eu não recomendo porque é um tipo de compra mais complicado e exige mais maturidade pra comprar nele por ser um site internacional. Então, é, esses são sites que eu não recomendo. Tem melhores, acredite. Como eu disse, tem várias exceções. Você pode achar LPS baratos por lá e tudo mais. Só que, de modo geral, eu não recomendo. Agora, os sites que eu recomendo e não recomendo ao mesmo tempo. Calma, eu vou explicar. É sites que tem pontos positivos e pontos negativos, assim, mais ou menos, tá? O YLX e o Marketplace do Facebook também são lugares pra vender. E o que diferencia ele dos outros é que, geralmente, você tem que conversar com o vendedor pra negociar, combinar, como vai fazer o pagamento, envio. Então, vai exigir mais responsabilidade e tem que ter uma consciência de como fazer essa conversa de cliente e vendedor, assim, né? Virar uma baderna. Um pouquinho mais complicado por conta disso. Não é simplesmente você clicar lá em comprar, fazer o pagamento no banco e pronto, já vai chegar pra você. Claro, dá pra você conversar com o vendedor e falar, ó, você pode fazer um anúncio pra mim em tal site. Dá pra fazer isso, mas mesmo assim você vai ter que entrar em contato com ele, não vai ser algo tão automático assim. Um ponto positivo é que, como são sites mais voltados, assim, pro desapego, que geralmente são pessoas mais velhas que usam, sei lá, desapegando de roupa. Tem até carro na YLX, então, é um negócio nesse pique. Nesses sites é onde aparecem mais LPS baratos, porque como são desapegos, as pessoas geralmente não sabem quantos LPS valem. Então, olham lá e falam, ah, brinquedos, sei lá, 10 reais, entendeu? Mas também varia de caso de caso. No Facebook também dá pra criar grupos e tem grupos de tudo quanto é tipo. E também existe um grupo de venda e troca de Lidlice Pet Shop, o que é muito bom, porque não tinha isso até então. Sei lá, falando em Monster High, deve ter 5 grupos ou mais de venda e troca de Monster High e Lidlice Pet Shop não tinha nenhum e agora tem. E isso é bom, porque fecha ali um nicho de pessoas que colecionam ou que estão vendendo LPS. Supervisionado pela administração, porém, um ponto negativo que eu enxergo é a competição. Porque, pensa, todo mundo lá do grupo é interessado por LPS. Então, muitas vezes tem esse lado competitivo de quem vai conseguir comprar e entrar em contato com o vendedor primeiro. Por ter crianças no grupo, eu acabo não achando muito saudável, porque acaba tendo um spam, que é quando manda vários mensais de uma vez. E tem bastante discussão sobre preços e gente querendo LPS por preços muito, muito, muito baratos, que tipo, nem condiz. Apesar disso, é um ótimo lugar pra encontrar LPS e que bom que uma pessoa tomou atitude pra criar um grupo, né, de LPS que já tava na hora. E, finalmente, o método que eu mais recomendo de comprar Lidlice Pet Shop é pela Shopee, que é um site de compra também, e pelas lojinhas do Instagram que trabalham com revenda. Geralmente, esses dois estão unidos, mas... Ah, eu já vou explicar. A Shopee é um site que cresceu muito rapidamente, porque ele tem compras nacionais e internacionais super seguras. E ele sempre tá disponibilizando cupons e frete grátis. Cara, eu te amo, Shopee, eu te amo. Infelizmente, há não muito tempo atrás, ele introduziu uma taxa também pra vender lá. Então, alguns vendedores acabaram aumentando o preço, levando isso em conta, né, pra não ser um prejuízo. Mas continua sendo um ótimo site. E como funcionam as lojinhas do Instagram? Geralmente, né, uma pessoa que vende LPS, que usa o Instagram pra divulgar eles, os que tão vendendo e tal, os que tão pra chegar. E eles usam a Shopee pra anunciar lá. Então, tipo, o Instagram é pra divulgar, e a Shopee é onde é realizada a venda. É assim na maioria dos casos, mas lógico, tem lojinhas que acabam criando os seus próprios sites. E cada uma funciona de um jeito, então não é tão generalizado assim, mas é mais ou menos assim. E a vantagem é que você sempre fica atualizado nos pets que tão pra vir, os que tão à venda, sabe, ver mais fotos deles. E também acaba tendo um contato mais amigável, pra tirar dúvidas e negociar presos, caso necessário. Então, particularmente, eu gosto muito dessa proximidade com os vendedores. E também é opcional, né, que nem no caso do OLX e do Marketplace, que você obrigatoriamente tem que falar com os vendedores. É algo totalmente opcional você conversar com eles. Mas, lojinhas de LPS, vocês têm todo o meu amor. Eu sei que eu só joguei um monte de informação, mas eu vou recomendar algumas dessas lojinhas que eu gosto. Algumas que eu já comprei, algumas que eu conheço pessoas que compraram, ou que têm um bom feedback. Enfim, eu vou falar algumas, mas tem muitas. E vale lembrar, como eu falei, cada uma tem sua forma de funcionamento. Então, sempre leia uns destaques de cada perfil pra entender melhor como que é a venda, enfim. Também você não precisa ter conta no Instagram e você não precisa ter conta na Shopee. No Instagram é público, dá pra você ver, né, as coisas que tem. E na Shopee, assim como qualquer site de compra, você pode fazer sem ter uma conta. Então, é, eu acho que eu esqueci de falar sobre isso, mas agora falei. Enfim, recomendação de perfis no Instagram que vendem LPS. Caixinhos na Infância, LPS à Venda, Gina The Shop, Meu LPS, Mundinho LPS, Lojinha LPS Oficial, Lease LPS, LPS Lay Store e 110 Vendas. Tem outras, mas essas são as que eu mais vejo o pessoal comprando. Se você já comprou com alguma delas, ou com outra que eu não falei aqui, coloque nos comentários pra ajudar o pessoal, né, que tá vendo esse vídeo. E se você ficar meio em dúvida, assim, tipo, não confiar totalmente, quase todas, na real acho que todas, deve ter um iconezinho no destaques escrito Feedback, que é onde os clientes falam, né, o que acharam dos produtos, então lá você pode ver o que o pessoal achou, pra ficar mais confiante em fazer a compra, e provavelmente seus pais vão fazer as compras, então falei isso pra eles, né, porque eu acho que nossos pais são mais desconfiados e tal, com essas coisas online e tal, mas pode ter certeza que é confiável e seguro. Ok, agora vamos falar sobre algo que eu quero falar, tô falando que eu vou falar desde o começo do vídeo, que é sobre os preços, porque não adianta, né, você saber todos os lugares que tem LPS e não ter consciência do preço deles, de quanto eles valem, e eu tô aqui pra falar sobre isso. Não, não vai ser algo polêmico, vai ser algo que é fato. Tá, talvez seja um pouco polêmico, mas não vou atacar ninguém, Se você chegou até aqui o final do vídeo, muito obrigada, que essa parte é bastante importante, então vamos lá. Afinal, quanto vale o LPS?